Fonistrap, alça o cordinho para celular, a febre do momento. Basicamente a gente vai usar fio encerado ou fio de seda ou até rabinho de rato em alguns lugares, é assim que é conhecido. Vamos usar um isqueiro para queimar a pontinha e pérolas. Bom, vamos lá. Comece cortando 55 centímetros de cordão da fita acetinada de 1 milímetro. Depois você vai escolher as miçangas que você vai usar ou as pérolas, que é no meu caso aqui hoje. Existem diversos formatos, eu inclusive vou usar letras e também tem aquelas que brilham no escuro. Com o fio de cetim, depois de cortado, vamos selar as pontas com o isqueiro. Vamos colocar uma miçanga maior. No meu caso, eu estou usando uma pérola craquelada. Bom, eu usei... Eu usei um fio encerado, não é de pipa, pode ser fio de pipa também. Mas eu usei um próprio para artesanato, que ele é encerado bem fininho, para passar, porque o duplo ele não passa dentro da pérola. Não consegue colocar. Então, eu coloquei um fio do bem no meio, passei o fio fino por dentro e puxei. Depois disso, eu deixo 5 centímetros. Dou um nó bem firme. E vou colocar as pérolas. Agora, eu vou colocar as pérolas menores. As pérolas menores, eu estou intercalando. Vou colocar 5, vou colocar 5 rosas. Vou colocar uma dourada. Vou colocar uma maior cor de pérola. Vou colocar mais uma dourada e volto para o rosa. Bom, qual é o significado de fone strap? Bom, o nome ele é em inglês. Ele é traduzido por português como alça de celular. É ou salva celular, correntinha para celular. Tem vários nomes. Mas, agora, para que serve? Qual é a função dele? Na verdade, ele é mais um acessório para o celular. Também uma segurança, né? Feito de um lado, vou para o próximo lado. No próximo lado, vou colocar primeiro umas miçangas. E depois, vou colocar as letras que vai completar o nome. E depois, vou colocar o outro lado. Bom, e como ele serve como cordinha para o celular, como alça, não tem como colocar no celular. Então, tem que ter uma capinha. Porque o acessório, ele é amarrado na abertura da capinha. Por fim, faça um nó com as duas pontas, um nó bem firme. Se sobrar uma pontinha, assim como sobrou no meu, você vai ter que cortar. Não pode esquecer de queimar novamente. E assim ficou pronto. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e deixar aquele joinha. Um beijo e até o próximo vídeo.